Bom, esse é o Democracia na Teia, mais uma vez a gente gravando aqui remotamente, como está quase parte da vida toda, a gente está recebendo hoje o doutor Sidney Klashner, presidente do Hospital Albert Einstein, Sociedade Israelita Hospital Albert Einstein. Eu quero agradecer a você ter aceitado o nosso convite, Sidney, agradeço também a DOCA que está aqui com a gente, tocando essa gravação. E assim, Sidney, esse programa é pensado como uma conversa livre, por 30 minutos, sobre vários temas. E, é claro, a gente tem começado a conversar com alguns médicos, inclusive sobre o que está acontecendo, e os médicos têm tido um papel protagonista importante, óbvio, tanto na pandemia, não só os médicos, como todo o corpo hospitalar, e também na mídia. E aí eu queria te perguntar, Sidney, o que você acha, como você vê o papel, como está se desenrolando a relação entre corpo médico, médico, ciência e mídia, especificamente no Brasil? Como você tem visto isso? Bom, olá, Pondé e teus web-espectadores, que é assim que nós passamos hoje a chamar, né? É um privilégio, obrigado pelo convite. Estar com você é sempre muito bom, porque a nossa mente vai andando e vai viajando, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado para mim poder estar nessa forma de debate com vocês. Bem, primeiro, em termos de mídia, né, que você falou, nós todos, nós somos coibidos do nosso direito de nos expormos, e os médicos, eles fazem da sua profissão relacionamento pessoal o dia inteiro. Então, nossa atividade, ela depende de relação entre pessoas, depende de engajamento do nosso paciente, de confiança, de trust, e a gente passa, por conta disso, a adotar uma relação que, apesar de ser virtual, eu a considero muito capaz de fazer com que tudo isso aconteça, mesmo à distância, da forma como nós estamos aqui debatendo, né? E, por outro lado, numa situação desta pandemia, e toda pandemia, eu entendo que seja algo novo, porque, senão, não deixaria chegar uma pandemia, e a pandemia pelo coronavírus, ela é uma pandemia que muito ainda falta a gente saber sobre tratamentos, sobre modo de comportamento, sobre imunidade adquirida, sobre qual vai ser o final dessa história toda, quer dizer, a pergunta que eu mais escuto hoje, a gente vai isolar até quando? Isso vai ter fim? Será que a vacina chega? Será que descobrem um remédio? Quer dizer, em meio ao campo das incertezas, e pela facilidade que nós temos hoje de falar com o nosso público, seja por WhatsApp, seja por mídias sociais, seja por YouTube, seja por eventos como você está tão acostumado e é tão seguido nesses debates, mas, nesse momento, os médicos acabam se expondo no sentido de opinarem sobre o que é melhor os pacientes fazerem, opinar em relação à necessidade ou não desta iniciativa, ou daquela iniciativa, o uso da máscara, e o mais interessante é que essas condutas já foram mudando nesses dois meses com base em estudos científicos que foram saindo. Então, o nosso papel, ele é fundamental, mas ele é fundamental com a responsabilidade de você informar aquilo que, de fato, está comprovado, porque, no nosso país, até de um modo que eu sinto até um pouco de vergonha, a população não se engaja com a liderança, porque grande parte dessa liderança tem uma atividade que não leva só em conta a saúde do nosso cidadão, ela leva, talvez, outros interesses que não à saúde, e aí entra interesses econômicos, interesses produtivos, interesses políticos, e acaba gerando uma liderança dúbia que faz com que a população se ancore em afirmações que nós, médicos, temos a obrigação de passar de modo pautado por ciência. Eu acho que muito deixou de ser assumido nesse sentido no nosso país, levando a situação para essa ambiguidade de liderança e que faz com que as medidas que são tomadas até agora terem uma eficiência não total, haja visto o que acontece com o isolamento. Sidney, eu, conversando com um médico recentemente, amigo e tal, que teve Covid, certo? Ele e a mulher, ele pegou e passou para a mulher, provavelmente. Ele, a mulher dele ainda está saindo, ela teve que ir ao hospital, seguir protocolo e tal, ele foi mais light, né? Mas, assim, ele fez um comentário muito interessante, que foi basicamente o seguinte, que os melhores hospitais em São Paulo já têm bons protocolos de tratamento e que, nesses hospitais, a gente pode ficar razoavelmente tranquilo com relação ao, no caso de pegar a Covid-19 e ser tratado nesses melhores hospitais. Ele não citou nenhum hospital especificamente, mas, quando você fala melhores hospitais, a gente tem uma noção do que são os melhores hospitais em São Paulo. E ele disse que os protocolos de atendimento e tratamento estavam muito melhores do que dois meses atrás e que, portanto, já poderia haver uma certa, não tranquilidade, mas não precisa ficar com esse medo todo no caso de você pegar a Covid-19 e ir ao hospital. Você concorda com esse tipo de avaliação? Você acha que ela tem algum fundamento empírico? Não, na verdade, eu acho que ele quis dizer como que nós aprendemos, esses dois meses, a lidar com os pacientes, especialmente os casos mais graves. Porque, ao longo do tempo, a informação que nós tínhamos é aquela que vinha da Europa, da Itália, da Espanha, em que os pacientes de UTI ficaram quase que duas semanas na UTI para começar a melhorar. Então, nós tínhamos a publicação de alguns trabalhos e também a conversa com quem é médico nesses locais de que a gente teria casos que ficariam na UTI 14 dias, 20 dias. E o aprendizado nos fez melhorar a qualidade do atendimento, principalmente por conta de um atendimento multidisciplinar. Então, quando alguém tem esse comentário, algum colega tem esse comentário, ele viu, primeiro, dados de mortalidade. Então, UTIs nossas aqui, e eu posso falar em relação à UTI dos Paubert Einstein, ela teve uma mortalidade dos pacientes que entraram na UTI de 8% a 9%, enquanto em Nova Iorque a mortalidade foi de 88%. Quer dizer, por que em Nova Iorque a mortalidade foi tão alta, imaginando que tem grandes hospitais lá também? Na verdade, a gente fala de colapso de sistema. Quer dizer, quando a gente sabe que um paciente, até 40% dos casos graves vão precisar de uma diálise, por exemplo, é fundamental que tenha uma equipe de nefrologia pronta, com a máquina de diálise à disposição, para que se inicie o mais rápido possível. Na falta desse equipamento, em 3, 4 horas, o paciente pode ir a óbito. E é isso que leva à mortalidade. Então, com o aprendizado, a gente viu que os pacientes estavam ficando em ventilação mecânica de 8, 9 dias, não 14, 15 dias. Com o concurso de pneumologistas, fisioterapeutas, enfermeiros capacitados, a gente viu que toda essa eficiência do tratamento trouxe a mortalidade para baixo. E essa mortalidade, ela se restringiu a pacientes idosos com doenças associadas. Nenhum caso, mesmo os dois casos mais jovens, que foram a óbito aqui no Einstein, eram casos que estavam fazendo tratamentos de doenças oncológicas gravíssimas. Então, haviam comorbidades ou havia idade. Estou dando um pouquinho de segurança, apesar de que ficar na UTI com ventilação mecânica não é seguro para ninguém, mas dando alguma segurança de que a eficiência faz diferença. E a gente vê, infelizmente, com a inequidade que a gente tem no país, com a falta de profissionais treinados para lidar com casos graves na região norte, nordeste, a falta de médicos suficientes por milhão de habitantes, a gente vê que isso não se distribui. Então, não adianta mandar respirador para onde falta respirador se não tiver uma equipe multiprofissional gabaritada a tratar com casos graves sob o risco do respirador levar o paciente a óbito por má regulagem, por exemplo, ou má evolução da computação. Então, acho que é isso que ele quis dizer. Não há diferença de protocolos com relação a medicamentos específicos. Há, sim, uma melhoria do atendimento que dá o suporte respiratório ou o suporte de outro sistema ao paciente que vai se curar da virose. Voltando à questão da mídia, eu queria saber a tua opinião, um detalhe, que é o seguinte. A gente tem tido série homenageando médicos. O Queen fez uma versão do We Are The Champion, falando You Are The Champion. Não só os médicos, mas todo o corpo médico hospitalar. Então, tem palmas para enfermeiros, enfermeiras, dia da enfermagem e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos médicos têm passado por situações como não só ir morar em hotel, alugar um apartamento, digamos, de forma, entre aspas, voluntária. Mas a gente sabe que tem médicos que têm tido medo de que no prédio onde ele mora saibam que ele é médico, então esconde o estetoscópio. Porque muita gente homenagia médicos do ponto de vista, digamos assim, arquetípico que está enfrentando a pandemia, mas tem medo de ter um médico usando o elevador que você usa. Você acha que isso é a insuperável condição conflituosa do ser humano? Ou aí tem uma coisa assim de tipo, olha, eu quero ser atendido por médico, mas não chegue perto de mim quando eu estiver no meu prédio? Como você vê esse tipo de... Totalmente. Você está tão certo que a gente não precisa nem falar de médico. No início da pandemia, profissionais de saúde estavam sendo agredidos no trem, no metrô e no ônibus. Quem pegasse com o seu jalequinho para ir trabalhar, transporte público, teve uma situação que eu vi uma notícia que ela recebeu o arremesso de uma marmita de alguém no ônibus na cabeça. Uma profissional de enfermagem que estava indo trabalhar na Santa Casa. Quer dizer, existe... E, de novo, o papel da mídia é o papel de informar correto. O que nós, para ajudar a prefeitura municipal, fizemos? Nós entramos em contato com a Secretaria do Transporte e passamos a adesivar o transporte público, explicando métodos de contágio que o profissional de saúde não está disseminando mais do que a população normal. Passamos até a parceria de empresas privadas de mídia, daqueles televisões em ambientes comuns, no metrô, para poder, pelo menos, informar e proteger. Agora, o discurso que você fala, bate palma para médico e tal, ele é muito bonito de ver. Agora, sentir na pele, ou pelo menos entender um pouquinho o que esses médicos, você tão bem citou, estão passando e uma grande parte como voluntários. Quando a gente começou a fazer o hospital de campanha no Paquimbu, 2.025 médicos do Corpo Clínico Autônomo do Einstein se voluntariaram a trabalhar lá, lá no hospital. Hoje, tem 70 voluntários médicos, profissionais, que nós tivemos que restringir alguns pela idade, sob o risco deles adquirirem um caso grave de Covid, mas que estão trabalhando. Quer dizer, existe sim, graças a Deus, é isso que eu acredito, existe um senso de cuidar, um tom de compaixão na atividade de qualquer profissional da saúde, e eu não vejo algo que possa desmembrar de um profissional de saúde. Esse senso do cuidado, de fazer uma contribuição. O meu cargo aqui como presidente do Einstein é um cargo voluntário, eu estou praticamente 24 horas falando de pandemia, voltando a trabalhar um pouco agora da minha especialidade. E o Einstein também entrou em parceria, tem um hotel na Berrini fechado, que é para os nossos profissionais passarem a noite, porque eles descansam melhor, não têm atividades domésticas, não têm, eventualmente, a interação com pessoas que eles possam transmitir. Isso faz parte do cuidado que a gente tem que ter com os nossos profissionais, primeiro, para que eles não adquirem a doença. O que está acontecendo em algumas regiões por falta de equipamentos de proteção é inacreditável e, na verdade, é algo que jamais deveria acontecer com o inferno. Foi matéria do Washington Post isso, o número de enfermeiras que morreram no Brasil por falta de equipamentos de proteção. Então, isso já é um tipo de cuidado. O outro, e isso tem que ser midiático e educativo, é, de fato, o quanto que isso coloca em segundo plano suas famílias, sua atividade como médico, sua própria vida quando ele se dedica a cuidar de outros pacientes. Eu tenho aqui uma série de outros profissionais que são contratados do Einstein, mas que optaram, por agora, de modo voluntário, a estarem no Enibuimirim, que é o nosso hospital com a prefeitura, que virou um hospital exclusivo Covid. Então, é isso que você falou. Por um lado, o ser humano bate palma, porque é bonito bater palma, é bonito ver música do Queen, é bonito fazer panelaço na varanda, mas, por outro, é bom olhar de fato, e a gente tem tido cuidado de noticiar com empresas de mídia que estão passando períodos aqui dentro, ou no Paquimbu, como tive a oportunidade de ver ontem, para ver o que, de fato, significa essa atividade. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, muita gente deixou de fazer colonoscopia, muita gente deixou de fazer endoscopia. Isso, do ponto de vista da oncologia, pode significar um tumor identificado num estagiamento mais avançado, justamente porque, no momento da pandemia, não foi fazer o exame que tinha que fazer. Então, isso pode levar, tipo, a um adoecimento mais grave daqui a um ano, daqui a um ano e meio, porque ficou muito tempo e com medo de fazer. O que você teria a dizer para esses pacientes que acabaram se afastando de cuidados anteriores ao agravamento da doença neste momento? A gente pode dizer que, paulatinamente, a segurança, do ponto de vista de quem tem medo, eu estou falando, né? A segurança está voltando, então os pacientes precisam voltar a certos cuidados primários consigo mesmo e tal? É, graças a Deus, paulatinamente está voltando. Mas aí eu vejo duas obrigações, né? Obrigações de dois lados, né? Primeiro, de ninguém ser negligente com a própria saúde. Da mesma forma que as pessoas estão morrendo hoje por terem doenças crônicas não cuidadas, isso já era uma negligência antes da pandemia chegar. É não cuidar de uma hipertensão, não cuidar de um diabetes, não cuidar do acompanhamento oncológico. E eu costumo dizer que a pandemia revelou ineficiências que a gente tem na saúde. Ela só revelou aquilo que já aconteceu. Tanto no sistema público de saúde, no nosso setor também privado com desperdícios, e também do paciente do autocuidado. Então, muitos pacientes protelaram, eu vou dar aqui três exemplos, né? Índice de infartos em Nova Iorque aumentaram, o índice aumentou 15%. O número de cirurgias oncológicas deixou de ser realizado a 25% nesse período, cirurgias de câncer. E aqui no nosso hospital, o número de procedimentos, ele caiu vertiginosamente, procedimentos eletivos, apesar de que aqueles procedimentos adiáveis, eles teriam que ser adiados mesmo, mas há duas semanas eu perdi uma apendicite perfurada num senhor de 70 anos diabético, há uma semana com dor em casa. Na sexta-feira passada, uma cóstia aguda perfurada com cinco dias de dor em casa. Então, esse medo, a obrigação, primeiro, do paciente não deixar isso passar e aí ter um ambiente seguro, que já é a segunda obrigação, que é do provedor de saúde estabelecer um fluxo e um cuidado, que é o que nós fizemos aqui no hospital, que permita ele frequentar um ambiente seguro, que ele não vai adquirir a infecção indo ao hospital. Aqui no Einstein, dividiu-se, praticamente tem dois hospitais na mesma planta. Um prédio que só trata síndrome respiratória, gripe, suspeitas de COVID, que tem uma cor de sinalização diferente, o colaborador de um não se mistura com o outro, o profissional, a entrada diferente, aferição de temperatura na entrada, máscara para todo mundo, higiene a cada consulta, onde tem consulta, higiene a cada exame onde tem procedimento, na endoscopia, na colonoscopia eletiva, que não mistura com o setor da colonoscopia de quem tem COVID, porque os exames são para os dois. E os centros cirúrgicos também apartados e quem vai fazer procedimento eletivo, testa na véspera, porque nessas duas semanas e meia que tudo isso começou, nós tivemos aqui quase de 300 a 400 procedimentos, 20 pacientes assintomáticos testaram positivos e iriam fazer procedimentos que daria para dia 1 deles e corrigir o aneurisma de aorta. Imagina, durante o aneurisma de aorta, ele desenvolver uma COVID grave. Então, essa é a caracterização da segurança. E, de outra forma, como o Einstein é um sistema de saúde e outras organizações também o são, descentralizar um pouquinho. Quer dizer, parte da unidade externa nossa foi transformada em consultório, porque mitiga um pouco do medo você não vir para dentro de um hospital e fazer a sua consulta em um ambiente ambulatorial. são esses cuidados que a gente tem que transferir e transmitir segurança para o paciente para que aquele que tem o seu autocuidado possa vir com menos medo e aquele que não tem uma tendência a cuidar de si próprio, saber da importância que eu acho que essa pandemia vai trazer no futuro. tornar relevante a prevenção, o cuidado primário, porque quem morreu ou quem está morrendo são pessoas que cuidam pior da obesidade, da cessação do tabagismo, do cuidado com doenças crônicas. Então, o enaltecimento do profissional vai junto com o enaltecimento da atenção primária e da prevenção. Quer dizer, na verdade, é um diálogo prático, do ponto de vista do paciente, do ponto de vista do médico. E assim, Sidney, o que você acha que a pandemia, em termos de gestão da saúde, o que você acha que a gente pode aprender aqui no Brasil? Porque uma coisa que a gente vê, Sidney, do ponto de vista da gestão, é a seguinte, a epidemia começou em ambientes de uma classe social mais favorecida, que inclusive viaja para o exterior, e depois ela começou a seguir em direção à periferia, grosso modo. Então, ela saiu mais dos centros, com maior arrecadação na cidade de São Paulo, e foi seguindo para áreas com menor arrecadação e mais pobre e mais vulnerável. O que você acha? A epidemia é uma entidade que é ao mesmo tempo médica e ao mesmo tempo sociológica. A epidemiologia na medicina é uma ciência social, quase, dentro da medicina. O que você acha que algumas coisas que a gente pode ter aprendido, que pode ser bom ter aprendido nesse momento? Eu vou voltar um pouquinho na frase de que a pandemia revela aquilo que a gente não tinha, que é a eficiência, tanto de um sistema de assistência social, e quando a gente fala, e você ponderou muito bem a parte social, quando a gente fala de como a saúde interage com isso, eu tenho que lembrar que quase 14 milhões de habitantes nossos vivem em comunidades. quer dizer, como é que você vai prevenir contágio em comunidades onde uma família de sete pessoas mora num aposento, por exemplo? Não tem como. A população está exposta a alto risco. E aí, será que a saúde é culpada ou o investimento em cidades mais saudáveis, com uma solução de urbanismo diferente, mobilidade, poluição, verde para lazer? Como é que eu posso pedir para cuidar da saúde cardiológica caminhando se ao caminhar a calçada tem buraco, o ar está poluído e você não tem área verde? Então, a pandemia está mostrando, primeiro, que o sistema de saúde, que é um só, ele é dividido em público e privado, mas ele é um sistema de saúde. Ele carece da colaboração entre os dois, porque não adianta a gente cuidar de uma parte da população, porque a outra vai continuar disseminando, quer dizer, a gente tem que cuidar. Que é o papel dessa colaboração público-privada. Segundo, é que a gente precisa ter médico no país todo. Não dá para a gente comparar três médicos por milhão de habitantes na região sudeste e sul e meio médico na região norte. Quer dizer, a população está desassistida. Aí você vai olhar para trás da pandemia, já tinha gente morrendo de falta de tratamento em filas antes. Então, o sistema de saúde foi organizado pela Constituição para ter atenção primária, secundária e terciária nas esferas municipais, estaduais e federais. E isso não acontece ou por interesse político, ou por má gestão dos recursos, ou, pior, o subfinanciamento de um sistema de saúde que é subfinanciado, você não consegue assistir, apesar de ser um sistema maravilhoso no sentido da população que nós temos e um sistema único de saúde cuidar dessa população. Não há sistema que cuide de tanta gente no mundo. Então, a pandemia expõe a dificuldade que a gente tem do âmbito social, social, do âmbito econômico, de uma população, e a gente pode até inferir isso da parte de educação, porque se houvesse uma melhor formação e educação, talvez fosse mais fácil ter o engajamento no momento que a gente precisa do isolamento, da aglomeração entre pessoas. Um exemplo que nós fizemos em Paraisópolis foi transformar duas escolas em alojamento para quem está infectado e que ficaria em casa só para tirar ele do ambiente da casa, para não contaminar o resto da família. Então, tudo isso está sendo revelado pela pandemia. E eu rezo a Deus todos os dias para que as lições que fiquem dessa pandemia não sejam rapidamente esquecidas e elas influenciem decisões, porque quando a gente fala de cidades saudáveis, nós estamos falando de algo político, governamental, que elas influenciem de forma positiva para que toda essa carência que a gente tem no nosso país ela possa, pelo menos, ter a iniciativa de ser transposta e ser melhorada. Quando você fala, por exemplo, subfinanciamento, dificuldade, relação entre médico e paciente, estatístico no Sudeste, muito maior do que na região Norte, por exemplo, como fazer um jovem médico ou uma jovem médica querer ir trabalhar em algum estado da região Norte, com condições às vezes, inclusive, difíceis por exercício da própria medicina. Não estou nem entrando no mérito da vida pessoal do jovem, do médico ou da médica. Você acha que você tem ideia, ou já pensou, ou já leu aqui projetos, o que poderia ser feito para melhorar essa distribuição? O que existe, por exemplo, é uma má distribuição da formação médica. Então, você tem toda a formação concentrada aqui na parte mais início do Nordeste, mas é mais Sudeste e Sul. Segundo, é que muitas vezes, Pondé, não falta a condição da boa prática médica, por exemplo, no Amapá, no Amazonas. Não falta. Ele tem UTI muito bem formada e salários bons. Mas como você vai atrair médicos lá se não tem uma boa escola para os filhos, se não tem uma capacidade de condições mínimas, até sanitárias para você viver com a sua família, de lazer, entretenimento. Quer dizer, um médico que queira trabalhar com a sua família numa região, ele precisa ter uma estrutura, e aí volto a falar do investimento nas cidades, uma estrutura que ele possa dar boa educação para a sua família, que ele possa ter uma qualidade de vida razoável, um salário razoável, e que ele possa interagir, e hoje não é a distância que impede de interagir com centros de excelência de medicina, Então, você tem o investimento em faculdades que busquem atrair quem já mora nas regiões. Você tem o investimento nas cidades que tornam atrativo por salário e por ambiente para suas famílias, o médico ir para lá. Que no Brasil, de modo compensatório, foi feito trazendo médicos de Cuba para essas regiões, em condições subhumanas de convívio, praticamente viver em alojamento para atender atenção primária. Então, existem sim algumas iniciativas que possam ser feitas para que a gente atraia profissionais de saúde. Mas a gente fala isso, quer dizer, o próprio profissional da saúde, ele tem que ser atraído a ser profissional da saúde, porque a gente também imagina no futuro um apagão de enfermeiros, por exemplo, por má remuneração, má condições de trabalho. Então, eu acho que o problema vai mais além ainda. É, quer dizer, no sentido de que, de repente, o profissional de enfermagem fica invisível. Isso. Ele fica invisível. Ou não tenha quem queira fazer enfermagem. Sim. Inclusive, porque não existe tratamento em saúde sem o pessoal de enfermagem. Não, é a fonte. É quem entrega. A gente está vendo a importância durante a pandemia desse profissional. Agora, uma última coisa que a gente já está chegando no final. Você acha que aqui no Brasil talvez tenha melhorado nos últimos dias, mas faltou, digamos, um diálogo político melhor entre Estado, federação, município? Isso desarticulou o enfrentamento da pandemia? Ou seja, a política atrapalhou? Totalmente, Pondé. Eu acredito que aquilo que eu falei da ambiguidade da nossa liderança é um discurso feito por municípios e estados e outro discurso feito pelo nosso governo federal, pelo executivo, e muitas vezes contraditório ao Ministério da Saúde, que se apoiava às suas decisões e ciência, aquilo que está sendo proposto por ciência, que a Organização Mundial de Saúde adotou, o Center of Disease Control adotou. Então, essa briga, esse debate político acabou influenciando, no meu modo de ver, acabou influenciando a adoção do isolamento como estratégia, inclusive o atraso na adoção do isolamento. E como o New York Times mostrou há dois dias, se Estados Unidos tivesse adotado uma semana antes, era 30 mil mortes a menos nos cálculos epidemiológicos. Então, eu acho que isso aqui atrapalhou e ainda continua atrapalhando com decretos com utilização de remédios que não são pautados por evidências científicas. E eu acho que tudo isso faz com que a gente não possa exigir da nossa população algo mais, porque eles têm quem se apoiar para dizer o contrário. Inclusive, nos Estados Unidos, então, aparentemente, eles também sofreram um pouco com um certo terraplanismo epidemiológico, uma certa desorganização. Por isso a crítica. Quer dizer, lá eles vão perder mais de 30 mil vidas por um atraso da decisão. E Milão foi igualzinho. E Milão, além de Milão não pode parar, teve um jogo de futebol que foi fatal para a disseminação da epidemia no norte da Itália. Então, ciência, né? A ciência existe para que a gente tenha evidência suficiente para a adoção de medidas. E no Brasil, não tem milhões de leitos de UTI para a gente contaminar todo mundo e fazer imunidade, né? Senão, a mortalidade seria gigante e os hospitais não dariam conta. Muito bem, Cidê. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Muito bom, Martim, para iluminar um pouco essa conversa para os nossos seguidores. Muito obrigado por você ter participado. sempre à disposição. Obrigado, Adolfa. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.